Querida Igreja, a Pai do Senhor Jesus, louvo a Deus por estar aqui nesta manhã, também sentindo a presença de Deus e podendo trazer uma cooperação na Palavra, agradecendo a paciência que a Igreja, nosso pastor, ministério, liderança, todos têm tido para conosco, irmãos e irmãs, e sabendo é claro que tem muita coisa de Deus sendo ministrada e trago aqui também apenas uma contribuição daquilo que Deus colocou no meu coração, voltando a Segundo Livro dos Reis, capítulo 4, que está sendo amplamente meditado e pedindo ao Senhor uma direção, baseado também naquilo que a gente vive, o Senhor me leva a meditar sobre a necessidade do discernimento de espíritos nos dias de hoje. No verso 27, quando ela chega ao homem de Deus, pegou os seus pés e chegou Geazi para retirar, disse porém o homem de Deus, deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura e o Senhor me encobriu e não me manifestou, nós estamos observando aqui que a amargura da alma daquela mulher foi interpretada por duas maneiras diferentes, Geazi teve uma interpretação que lhe fez querer afastar ela dos pés de Eliseu, já o profeta teve uma interpretação, um discernimento mais aguçado, embora não completo e disse não, deixe estar, deixe ela ir, porque ela está amargurada, mas é evidente que Deus não mostrou tudo a ele, que ele era homem de Deus, mas não era Deus, o homem de Deus é limitado, a mulher de Deus também e Deus não lhe mostra naquele momento completamente o que aquela mulher estava passando e sentindo, nós que fazemos a obra de Deus, nós estamos inseridos numa realidade espiritual, nós saímos do meio natural e entramos na dimensão do Espírito, quando aceitamos a Jesus, somos regenerados, nos tornamos nova criação, recebemos batismo no Espírito Santo, dons espirituais, o Senhor aumenta a nossa sensibilidade para as coisas do Espírito e tudo isso ele faz para que nós possamos desenvolver uma tarefa no seu reino, aqui tem muitas irmãs que dirigem circo de oração, aqui tem esposas de obreiros que junto aos seus esposos lideram uma congregação, um conjunto de congregações, talvez há irmãs que trabalham desenvolvendo outras tarefas na igreja, de louvor, de ensino, de evangelização, eu tenho certeza que cada uma de vocês desenvolve uma tarefa, até porque se não desenvolve, vai receber o desconto quando o contra-cheque da eternidade chegar, porque Deus ele não só dá, mas ele também tira, não é? A gente fala muito que Deus dá, Deus vai dar, Deus vai dar, Deus vai dar, mas eu se Deus, ele também é o Deus que tira, não é? Jesus disse, a quem tem, lhe será dado, e o que não tem, até o que tem, lhe será tirado, ele estava falando isso em relação a serviço, a recompensas, então quem não está trabalhando para Jesus, está com o seu braço cruzado e só abre a mão para receber, é perigoso que você pode perder algumas coisas, não é? Deus lhe chamou para fazer a obra dele, confiou a você os seus mistérios, você é um instrumento da glória de Deus na terra, você é um instrumento que atrai o céu para a terra, em dias onde muitas vozes falam e quase nunca é a de Deus, você minha irmã sinta-se privilegiada porque você é porta-voz do céu, claro que talvez isso não é para todas, mas no meio desta multidão aqui, tem muita gente sendo um instrumento que traz as coisas espirituais para o mundo material, e Satanás entra justamente aí, procurando uma brecha, porque ele é o dono da imitação, o poder que Deus permite ele ter é limitado, e como ele não tem uma fonte natural dele, ele imita, ele copia, para querer atrapalhar a vida de quem está servindo ao Senhor no mundo espiritual, é por isso que um dos dons que Deus dá à igreja aparece lá em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10, é o dom de discernimento de espíritos, você pode repetir, discernimento de espíritos, esse dom não é ver anjos e demônios, tem gente que às vezes pensa que tem esse dom e diz, é porque Deus me mostra anjos e demônios, o discernimento de espírito não necessariamente você vê, mas como diz um grande autor, é a capacidade de reconhecer a força inspiradora por detrás de manifestações e declarações espirituais, talvez quem tem o discernimento não veja, mas percebe claramente se aquilo vem de Deus, se vem do diabo ou se vem do homem, porque as manifestações que ocorrem em nosso meio, elas podem ter essas três origens, o nosso desejo é que toda manifestação espiritual seja originada de Deus, sim ou não? claro, mas o inimigo está procurando às vezes uma brecha para colocar a imitação dele e às vezes o alarido é bonito, mas não vem do alto, às vezes a mensagem é agradável, mas não vem do alto às vezes vem deste andar, e em outras vezes vem até do andar de baixo como a igreja, a noiva é pura, é imaculada, ela tem uma inocência relacionada à pureza, Satanás pensa que consegue enganá-la, mas a inocência, a pureza da noiva que é a igreja, não é algo que lhe deixa totalmente vulnerável aos caprichos do inimigo, porque Deus dá à noiva elementos espirituais que faz com que ela perceba o que vem de Deus e o que não vem, agora, o dom de discernimento de espírito, que é para minha irmã, meu irmão perceber se algo vem de Deus ou não discernir, testar, provar os impulsos morais e espirituais de alguém, esse dom é Deus que distribui, ele não dá a todos e alguém poderia dizer, ah, eu não tenho esse dom, então eu não posso discernir, está acessível a todos a balança fiel e justa de Jeová, o raio X de Jeová, o ultrassom de Jeová, que é a Bíblia Sagrada então ninguém engana a noiva do cordeiro, porque ainda que você não tenha o dom de discernimento mas você deve ter intimidade com a palavra, certas gambiarras, certos arrumadinhos, certos jacóis com pele de exaú ou lobos com pele de ovelha, não engana a noiva, porque ela tem o farol, a lanterna de Jeová e quando a manifestação vem, acenda a lanterna, bem assim de frente, faça toda a examinação para perceber se aquilo está vindo de Deus ou não Deus quer falar, Deus quer se revelar, aquele que busca, clama, ora, bate na porta, desce ao altar naturalmente vai receber muitas respostas de Deus e Satanás fica espreita dizendo, no meio desse pacote, aí eu vou entrar e jogar alguma coisinha para deixar ela embaraçada, vai não, não vai porque há um revestimento de Deus sobre a sua vida ele pode até latir, mas o que move o teu coração é o rugido do leão da tribo de Judá glória a Deus irmãs, tenha paciência com o que Deus colocou no meu coração nesta manhã veja o que diz o apóstolo João lá na primeira carta que ele escreve isso aqui nesta manhã é um revestimento de Deus para a sua vida primeira carta que João escreve, capítulo 4 amados não creiais em todo espírito mas provai se os espíritos são de porque já muitos falsos profetas se tem levantado no mundo aqui no capítulo 4 do verso 1 ao 6, João alerta contra três tipos de origem estranha que quer se passar por Deus no verso 1 ele fala dos falsos profetas no verso 3 ele fala do espírito do anticristo e no versículo 6 ele mostra a diferença entre o espírito da verdade e o espírito do erro ou espírito do engano se tem alguém que alertou o povo de Deus contra os falsos profetas esse alguém foi Jesus lá no evangelho escrito por Mateus capítulo 7 versículo 15 Jesus disse acautelaivos porém dos falsos profetas que vem até vós vestidos como ovelhas mas interiormente são lobos devoradores o apóstolo Paulo em atos 20 versos 28 ao 30 também alerta contra esses e o apóstolo Pedro na segunda carta universal que ele escreve no capítulo 2 verso 1 e também ouve entre o povo falsos profetas como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encombertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou trazendo sobre si mesmos repentina perdição o espírito do anticristo também foi alertado pelo apóstolo Paulo que escrevendo a segunda carta aos tessalonicenses chamou ele de homem da iniquidade e alertou a igreja que o espírito do anticristo já opera o homem da iniquidade já está trabalhando aí para querer enganar os escolhidos ele só não coloca as unhas de fora me permite essa expressão porque tem alguém que o detém que o limita que lhe dá um limite e este alguém é o espírito santo porque se o espírito santo não colocasse um limite o anticristo já tinha dominado tudo e devorado a igreja mas o espírito santo detém a força e a atuação do anticristo porque a igreja ainda está na terra quando a trombeta soar e a igreja subir o espírito santo deixará de limitar o anticristo e aí ele vai reinar na grande tribulação até que o senhor Jesus desça com a igreja e destrua o anticristo com o hálito da sua boca como nos fala a bíblia sagrada estes que também operam o espírito do erro como diz João 4 também foram alertados pelo apóstolo Paulo escrevendo a segunda carta aos coríntios o capítulo 2 e o versículo 17 porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus antes falamos de Cristo com sinceridade como de Deus na presença de Deus porque tem que falar de Deus e tem que falar na presença de Deus porque tem gente falando de Deus mas não está na presença de Deus tem gente imitando o trejeito imitando a performance fazendo todo o esquema aparente para parecer que é mas não é e a noiva olha 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 mas lá dentro o espírito não testifica diz não tenho nada a ver com isso eu não estou neste negócio eu não estou nessa voz eu não estou nesse manto eita Deus porque tem gente que falsifica camisa tem gente que falsifica perfume tem gente que falsifica eletroeletrônicos e tem gente que falsifica a palavra embora que a palavra dele não pode ser corrompida adulterada alguém falsifica a gasolina e o imetro ensina um teste para ver se a gasolina é falsificada ou não Deus também ensina um teste para você ver se a mensagem é falsificada eita Deus aleluia porque você está lá fazendo o trabalho você está lá animada fazendo a obra e satanás está querendo colocar veneno na panela para você comer e morrer mas Jeová diz vai nada eu vou dar farinha para neutralizar a sopa rala vai virar epirão ele está pensando que vai contaminar ele está ajudando porque eu vou transformar a maldição em benção na tua vida o Senhor te guardará do embaraço e dos laços viu minha irmã tem laço preparado para amarrar o teu pé e te impedir de caminhar e laço é diferente de corrente porque laço engana o laço ele é sutil a corrente não ninguém vai fazer uma armadilha com algema porque de longe você sabe aquilo não presta mas o laço engana tem a aparência de que é algo que não traz problema mas uma vez colocado o pé e enganchado ele amarra ele prende e traz prejuízos as vezes a igreja é comparada a este pássaro ingênuo que vê o laço e as vezes nem percebe porque se perceber e pisar caiu porque quis mas as vezes o laço é tão bem feito que na pureza de alguém se pisa sem perceber tem problema não salmo 124 diz que se ainda assim acontecer o senhor vai lá socorrer e quebra o laço neste caso ele quebra o laço quebra e você escapa fica voando tranquila com asas como o que de águia porque não pode parar a igreja há uma proteção espiritual para a sua vida é importante nos últimos dias estar atento contra os falsos profetas contra o espírito do erro e contra o espírito do anticristo só que com tanta falsificação com tanta mistura com tanta coisa a gente pode cometer um erro de se tornar incrédulo de ver a mistura e dizer eu não creio mais em nada e Deus nos quer num ponto de equilíbrio a gente não pode ser um crente supersticioso que crê em tudo e a gente também não pode ser um crente frio apático espiritual que não crê em nada tem que ter um equilíbrio você é pentecostal não é neopentecostal o neopentecostal ele crê em tudo e quando vê o equilibrado ele chama de cru ah tu não crê em nada não a fé cristã não é uma fé a crítica é uma fé crítica racional ela experimenta ela analisa ela observa para depois tomar para si como verdade e tem gente que se arregalar o olho já fica com cara de profeta e você vai para certos trabalhos ou está perto de certas pessoas você não pode nem olhar porque se olhar alguém já diz entregue irmão não mas eu não estou com nenhuma mensagem não entregue não leve para casa não e fica aquela pressão irmão aquele terrorismo psicológico de alguém que nem é profeta não tem nem mensagem mas fica entrega irmão entrega e a criatura diz eu vou inventar aqui alguma coisa para ver se essa mulher se aquieta Deus não precisa chantagear a profeta quando ele dá a mensagem meu filho ela borbulha ela queima ela faz a carne tremer aleluia esse negócio de dizer que é profeta mas bota dois quilos de toalha na boca e diz não Jesus não me use ai Deus não 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 você vai falar pegue uma toalha e bote na boca quando o espírito de fofoca quiser lhe tomar ai você diz não senhor cola minha língua pai cola minha boca não deixa eu falar não mas quando for palavra quando for revelação quando for mistério do céu abre a tua boca porque dentro dela tem labaredas de fogo é tu falando e Jeová testificando é tu falando e Deus agindo porque quem colocou a palavra é fiel se responsabiliza e se fará cumprir porque a palavra é dele e não é sua não é sua entende Deus vai te dar muita sensibilidade para perceber e repreender os falsificadores da palavra as vezes esses falsificadores estão trabalhando por ação humana e por vezes eles estão trabalhando por ação demoníaca através do jogo da imitação que satanás opera sobre as fontes de manifestação espiritual ela pode ser humana sim as vezes eu vejo alguém inferno e tenho tanto desejo que aquela pessoa seja curada que eu digo eu profetizo cura cuidado talvez não foi Deus que disse diga a ela que eu vou curar é numa empatia eu quero ver a minha irmã o meu irmão bem aí eu me tomo como se tivesse com uma mensagem e a pessoa não é curada porque Jeová não mandou falar nada não mandou dizer nada as vezes é simplesmente um desejo do coração é aquela irmã que há 40 50 anos espera o príncipe cantado aí quer qual é a profecia que ela quer mais ouvir veja uma aliança no teu dedo é muito bom ser profeta assim aí ela diz logo é o creio Jeová e se Deus pudesse abrir o alto falante eu não disse nada aí ela fica esperando 50 60 70 não mas eu tenho uma promessa de quem de quem porque quando é de Deus ele diz se fui eu que falei se cumpre mas também a ação espiritual pode ser de origem demoníaca vamos ver uma atos 16 Deus está nos dando essa palavra porque ele quer nos envolver nos seus mistérios mas para isso é necessário sensibilidade para discernir o que vem dele e o que não vem olhem se eu perguntasse se eu perguntasse aqui nesta manhã quem gosta de receber elogio eu ia levantar logo as minhas duas mãos todos nós gostamos de receber elogio ainda que digamos que não a nossa natureza é feita para isso a gente gosta de um elogio crítica geralmente a gente fica logo não é mas a bíblia nos ensina a ouvir as críticas e os elogios e geralmente quando alguém ouve um elogio pensa logo o que é de Deus mas tem elogio que vem do diabo atos 16 e 16 e aconteceu que indo nós a oração nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores esta seguindo a Paulo e a nós clamava dizendo estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus altíssimo ela falou alguma mentira aqui? não eles eram servos eram servos de Deus o Deus deles não eram os deuses do panteão grego romano era o Deus altíssimo verdadeiro Deus eles eram homens que estavam evangelizando e se fosse hoje o apóstolo ia pedir para ela falar de novo fala aí minha filha para eu gravar aqui um áudio você falando para eu botar nos grupos lá da congregação para o pessoal aprender a me respeitar não fala aqui fala aqui nesse vídeo que eu vou fazer uma história agora mandar para os meus seguidores encontrei aqui uma fã mas elogio que vem do inferno é para ser neutralizado na hora e quando o apóstolo viu aquilo com certeza ele percebeu que tinha alguma coisa errada mas o verso 18 diz que ela continuou fazendo isso por alguns dias Paulo ficou tão inquieto que disse eu vou resolver isso agora voltou-se e disse não a moça porque ela não falava dela ela falava por ação demoníaca e Paulo não falou com ela Paulo falou com o demônio que falava na boca dela e disse em nome de Jesus Cristo eu te mando que saia dela e no mesmo instante diz o verso 18 saia você minha irmã que faz a visita às vezes a gente está tratando com alguém que está sobre uma ação demoníaca e a gente está falando com uma pessoa aí às vezes a gente ora Deus tirou o mal quando vai embora volta aí diz ah o nome de Jesus não é poderoso a irmã norona aconteceu não não é isso é porque a ação foi na fonte errada Jesus quando tinha que falar com a pessoa falava com a pessoa quando tinha que falar com o demônio falava com o demônio mas não era falar com o demônio entrevistando perguntando quantos dias estava ali o que veio fazer o que deixou de fazer porque demônio não é para ser entrevistado demônio é para ser expulso e quem expulsa demônio com todo respeito não é bombeiro samu pm exército brigada militar com todo respeito eles têm as suas importâncias nos seus setores mas quem expulsa demônio na terra olhe para a pessoa que está aí do seu lado está aí uma não sei se você já teve coragem de expulsar um demônio ou se quando você sabe que alguém está endemoniado minha dirigente olhe eu não vou poder ir hoje vamos ali visitar um que está com a casta olha irmão eu estou meio tonta eu acho melhor não ir por precaução tu está seca não tenha medo porque a autoridade foi posta na sua mão é na tua mão que tem aí uma brasa de fogo para queimar o inferno é a tua mão é a tua mão tu estás às vezes com medo de fazer a obra mas ele confiou a você comece usando a sua mão lá dentro da sua casa não eu vou chamar minha dirigente eu vou chiquinho não meu filho o mistério com Deus é na tua vida é a tua mão mesmo que ele vai usar começa a usar a tua mão lá dentro da tua casa clama o nome de Jesus repreende o inferno lá dentro levanta a bandeira do evangelho dentro da tua casa satanás está querendo cirandar lá dentro colocando na tua mente que tu não tem poder e realmente não tem não mas autoridade na tua boca e na tua mão na tua boca e na tua mão receba e use autoridade do nome de Jesus que está sobre a sua boca e que está sobre a sua mão porque é mão santa mão santa para ser instrumentalizada no poder do nome de Jesus é você que Deus vai usar é você Paulo não disse assim menina vai lá para o culto de libertação em Filipe vai lá para a tarde do mistério em Colosso não isso é agora é aqui Satanás vai-te embora saiu Jesus quando chegou em Gadara nem começou o culto o rapaz endemoniado por milhares de demônios ninguém segurava aquele moço Jesus foi chegando em Gadara nem a oração inicial fez os demônios já foram adorando quando eu chego não mas quando Jesus chega quando você chega não mas quando Jesus chega eita e quem Deus usa na libertação sabe as vezes o endemoniado está lá dentro você nem entrou na casa ele já está estrebuchando lá dentro o que quer que veio fazer aqui eu vim mandar você embora que temos contigo oh Cristo filho do altíssimo os demônios já foram adorando batendo continência tu veio aqui para tirar a gente não foi tu veio aqui para mandar a gente embora então coloca a gente na manada de porcos eles já sabiam que Jesus estava indo para lá para finalizar a obra na vida daquele rapaz minha irmã sei se você está preparada mas Deus vai levar você para certos ninhos viu você quer ir para a praça de alimentação quer dar uma volta no shopping usa um vaso Deus para me levar ali naquela loja não eu vou levar a tua no vale da sombra da morte tem gente que não crê nesse tipo de palavra e nem recebe não mas aqui tem vaso eu vou levar tu lá no calapouço mulher aleluia mas não fica preocupada não porque é tu andando e eu andando contigo e cada passo meu é um estrondo eita que mistério Jesus entra comigo nessa marcha da vitória que eu estou andando contigo teu pé frágil mas os meus pés faz as montanhas tremerem eu vou com você eu vou eu vou alguém disse que ia mas de última hora desmarcou alguém até lhe animou e pensou que você ia ter medo mas quando viu você animada fugiu mas Jeová disse não você não está só eu vou com você e a minha companhia é melhor porque eu vou na dianteira e vou na retaguarda vá trabalhando vá se vindo aleluia ai Deus tem uma coisa que não olhe para trás não olhe para frente quem na sua retaguarda quem está sou eu o que vem aqui eu já desfaço o que vem aqui eu já quebro eita glória o que vem aqui eu já estou desbaratando vá andando vá marchando vá olhando para frente vá vá alabara sobre milite a folga porque eu estou indo quebrando os ferros ferrolhos cadeado as tranqueiras eu estou quebrando eu não estou abrindo não porque o diabo pode ir lá de novo fechar eu estou despedaçando tornando em pó tornando em fiapo porque é uma obra de libertação que eu quero usar você para fazer assim diz o Senhor nesta manhã gloriosa você crê que Deus vai usar você em lugares que ninguém quer entrar aleluia aleluia você não vai com colete a prova de bala eita Deus você não vai com arma de fogo glória nem um canivete não precisa nem um caco de vidro mas tu vai com o sapato da preparação do evangelho eita glória coraça da justiça cinto da verdade escudo da fé porque o diabo fica jogando os dados dele mas você vai assim com o escudo da fé e o teu escudo está embebido no óleo o diabo joga as bolas dele de fogo mas o óleo de Jeová apaga porque o fogo estranho na tua vida não queima o que queima é a labareda de Jeová tem capacete na tua mente porque o diabo quer jogar flecha aqui pra te deixar nervosa depressiva oprimida preocupada ansiosa mas toma o capacete na tua cabeça e vai marchando aleluia e levanta aí levanta aí a tua bíblia a tua espada vai manejando ela vai pregando vai falando o versículo quando alguém vier contar abobrinha conta o texto bíblico pra ele e Jeová vai te usando olha com a espada pra quebrar pra cortar pra despedaçar pra desfazer o mal que alguém quis implantar lá dentro da tua casa usa, usa usa essa espada usa a palavra vai, vai manda o versículo não manda fofoca não não manda áudio não manda a palavra para que alguém viva a vida que Cristo tem para dar aleluia tu vai entrar em sala de doença infecto contagiosa e não vai adoecer glória rei da Deus tem gente irmão que não quer mais visitar nem enfermo não irmão precaução né a OMS recomenda precaução tu é uma seca rapaz porque Jesus disse pode beber veneno se tiver fazendo a minha obra não faz dano pisa em escorpião ele não vai picar pisa na serpente ela não vai morder eu estou dando a vocês autoridade sobre os demônios sobre as doenças eita glória sobre os vírus sobre a bactéria tu crê que o vírus e a bactéria é microscópico mas ele quer entrar no teu corpo e já vai dizer aqui não está blindada está blindada está blindada aqui não ela está fazendo a minha obra vai andando vai andando vai fazendo vai entra lá vai lá vai lá vai lá porque a salvação vai chegar através da tua vida assim diz o Senhor Jeová hein quer fazer a obra então receba a munição espiritual glória é bom dar lugar na frente da tela né Jeová quer levar você para dentro do furacão eita Deus suporte o que Deus me dá irmão às vezes eu não quero nem falar mas eu não posso me calar você quer ficar lá só sentadinha Pai do Senhor no final tirar foto lá com o arranjo Jeová quer pegar na tua mão e dizer vamos caminhar comigo ali na tormenta na tormenta é porque é na tormenta que eu tenho um caminho vamos é tudo se caindo é tudo se quebrando é tudo se acabando mas tu andando assim olha firme com ele porque ele tem um caminho ele pega na tua mão e essa mulher não cai não e essa mulher não morre morre não porque olha quem está segurando a minha mão é o El Shaddai eu subo a montanha eu desço o vale eu salto a muralha eu passo no meio de um esquadrão eu derrubo o gigante eu atravesso o rio e quando eu não aguento mais ele vem com a sua mão poderosa e diz levante levante eu vou com você eu vou com você eu vou com você aleluia 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 recebe essa língua nova que ele está colocando na tua boca recebe aí essa labareda que ele está colocando na tua boca aleluia tem gente que quer falar e não pode porque é carnal mas tu és espiritual na tua boca ele põe os mistérios dele recebe vai vai aleluia você é um instrumento da glória de Deus aqui na terra aleluia ele vai com você ele vai com você ele vai com você para frear o inferno ele vai com você para neutralizar o mal é por isso que é preciso discernimento é por isso que é preciso intimidade com Deus não é intimidade com quem tem intimidade com Deus é intimidade diretamente com Deus não eu tenho uma amiga que é do mistério não você é que tem que sim não porque chiquinha ela ora e Deus responde eu vou falar com ela vai falar com Deus abençoada não tem mais intermediário o espírito me revela tem gente aqui que não gosta de orar irmão e você está aqui ouvindo essa palavra e Jeová está saculejando assim você olha venha venha ter intimidade é comigo entre no meu altar e venha buscar os meus segredos os meus segredos é para os que me temem diz o salmista o segredo do Senhor é para quem teme o Senhor é experiência própria com este Deus e viver experiências inigualáveis ter experiências com Deus irmão que ninguém tem porque Deus ele é tão profundo na sua eternidade no seu poder nos seus atributos ele Deus é tão ilimitado infinito que ele sempre tem uma experiência nova singular peculiar para dar a cada crente Deus ele não não repete não replica não reproduz quem faz isso é o diabo mas Deus cuja fonte é inesgotável ele sempre tem um algo novo para a gente viver ele tem experiência para dar a gente que se a gente contar ninguém acredita aí diz que você inventa que é lunática às vezes num linguajar bem chulo isso é uma doida porque só ela vê porque é crente é um negócio de que Deus falou de que Deus disse que viu eu não vi nada eu não vi nada e tu não é crente terrível o que tu vai ver não é isso vamos para Juízes 13 Deus quer se revelar olha quando a experiência é de Deus como é tremenda Juízes 13 é quando Manoá e sua esposa recebeu uma visita do anjo do Senhor para falar do nascimento de sanção que ia se tornar um grande juiz na terra de Israel e o anjo apareceu primeiro para a mãe porque Deus é a coisa o homem o masculino geralmente é mais seco é mais frio a mulher é mais sensível essas teorias essas ideologias feministas que quer dizer que Deus é misógino machista o Deus da Bíblia esse pessoal nunca leu a Bíblia porque quem lê a Bíblia vê como Deus tem um respeito pela mulher como Deus tem uma intimidade com a mulher que Ele não tem com o homem Deus na Bíblia faz coisa com certas mulheres que Ele nunca fez com homens coisas tremendas até com mulheres que não eram da linhagem da gema hebraica israelita isso tanto no antigo quanto no novo testamento e para revelar o nascimento de sanção o anjo veio e falou primeiro com a mãe vê que coisa e Manoá devia lá estar trabalhando a mãe era estéreo ela ficou tão animada com a visão Juízes 13 no verso 6 que foi contar o esposo e disse um homem de Deus veio a mim ele era semelhante a um anjo a sua visão era maravilhosíssima eu não perguntei de onde ele era nem ele me disse o seu nome aí no verso de número 8 depois de dizer ao marido o que foi que o anjo tinha falado que era a orientação sobre a consagração de sanção Manoá a esposo orou e disse Senhor envia de novo o homem de Deus porque a mulher chegou no cito de oração dizendo meu filho se você visse o que eu vi olha o trabalho hoje foi glorioso foi um negócio tremendo e tem certos que escutam e dizem vai lá mulher deixa da tua invenção mas Manoá era crente aí ele orou disse Deus eu quero ver também a mulher está maravilhada eu também quero ficar maravilhado eu quero me envolver nesses mistérios o verso número 9 diz que Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo de Deus veio outra vez a mulher vê que coisa ele pediu para participar Deus mandou de novo o anjo para a mulher dele a mulher estava no campo e ela foi correndo e disse deixa eu chamar meu marido e o anjo ficou lá esperando no verso de número 11 quando ele chega e diz é tu o que falou a minha mulher e o ser angelical diz sim sou eu e aí Manoá pede para ele repetir explicar mais os mistérios e no verso de número 13 e 14 o anjo vai desenrolar o rolo no verso 15 Manoá fica tão animado que diz assim vamos fazer um culto porque quem gosta dos mistérios de Deus não quer parar não é? ninguém joa da presença de Deus não é verdade o mundo chama isso de fanatismo ortodoxia mas a gente sabe que a fonte é inesgotável está jorrando água toda hora então eu vou ficar aqui eu vou sair e Manoá era do manto vamos fazer um culto e o anjo disse não eu não posso ficar aqui parado no verso 17 ele diz qual é o teu nome? e o anjo disse por que perguntas o meu nome visto que é maravilhoso observe que era um ato espiritual havia quebrantamento havia uma disposição em buscar a revelação de Deus contudo o anjo não revelou o nome e aqui eu quero trazer outra orientação daquilo que Deus bota no meu coração você pode ser uma mulher de orar 24 horas por dia mas Deus nunca vai lhe mostrar tudo Deus nunca vai lhe dizer tudo quando a Tsunamita chegou Jeová podia ter avisado a Eliseu ela está vindo aí a situação é essa você vai fazer isso e isso porque Eliseu era o profeta da poção era um homem crente irmão Eliseu não era aquele profeta que só profetizava com todo o respeito aguarde a surpresa eu sou um de repente e vou fazer um rebuliço com todo o respeito mas essa é a profecia mais fácil de dar porque tudo na vida é um de repente é uma surpresa e é um rebuliço entende? tudo na vida é uma surpresa é um de repente e é um rebuliço e tem gente com carteirinha de profeta profetizando há 100 anos só dizendo surpresa rebuliço e de repente nada contra mas Eliseu era profeta de poção dobrada porque tem gente que quer ser profeta mas sem profecia quer ser mensageiro sem mensagem aí diz irmão estou vendo um algo o que? não é um algo irmão por favor por favor irmão vai orar quando vier um assim diga assim vai orar vai orar para ver se Deus te dá uma mensagem vai orar para ver se Deus te dá um rolo e tu desenrola que tu está enrolada hein aí depois diz irmão Deus falou comigo aguarde o rebuliço aguarde de repente aguarde a surpresa aí quando o rebuliço chega ai irmão grande o rebuliço mas tu não estava todo animado hein Eliseu era profeta irmão profeta mas Deus Deus não mostrou tudo a ele cuidado para não divinizar homens ou mulheres hein não a minha dirigente se olhar para ela ela executa a ultrassom na hora aí eu vou para aquele culto ali porque ali tem um irmão que quando ele bota a mão na cabeça você sente um choque um arrepio a benção cai você vai no céu e volta por favor você é noiva do cordeiro não é qualquer jujuba que te sacia são as delícias do cordeiro é o banquete do cordeiro é a palavra é o pasto verdejante as águas tranquilas tem gente querendo te dar jujuba e Jeová já saciou a tua alma minha filha obrigado eu sei quem falou comigo eu sei o que ele me disse eu tenho um segredo com ele aleluia as vezes não tem mensagem irmão quem mais crê nos mistérios de Deus sou eu pode ter alguém aqui que crê igual a mim mas mais não como a gente não diz isso não é a força de expressão para dizer que eu creio e quem me conhece sabe mas tem muita gente aí que não é profeta não tem mensagem e quer ou por ação do andar daqui ou do debaixo se colocar como profeta as vezes é um negócio de abrir a mão abre a mão bota assim e fecha me diga o que você está botando aqui na minha mão é um algo um algo não que Deus não dá mensagem incompleta ou ele dá mensagem ou ele não dá isso é bíblico aí as vezes você está recebendo uma bomba e não sabe eita pai eu creio irmão vai ter discernimento tem umas que não está gostando do que eu estou pregando não mas você gostando ou não vai ouvir diz aí para tua colega essa irmã que está contigo essa semana toda tem umas que está já duas né então vai suportando ela e diga assim para ela vai ter discernimento te aproxima de Deus para discernir o que vem dele e o que não vem o diabo está querendo colocar mistura aí na panela mas a comida veio do céu não deixa ele colocar os temperos dele não eu já recebi irmão tanta profetada que se eu contar aqui vocês riem o culto deixa de ser culto e vira stand up se a gente começar a contar a gente só vai ficar rindo mas Deus dá o discernimento sabe por que Deus nunca vai falar tudo nunca vai mostrar tudo nunca vai revelar tudo para que a gente continue na dependência dele entendeu tem dia que você vai orar do seu joelho ficar roxo vai jejuar do estômago virar do avanço e Deus vai dizer hoje eu não tenho nada para lhe dizer minha filha você que é caça profecia que só vai para culto se tiver profecia Jeová já lhe deu 66 profecias está aí e as vezes volta do culto blasfemando por que blasfemando duas horas de culto um bocado de louvor oração pregação da palavra benção apostólica mas Deus não falou comigo então você está com surdez espiritual porque ele falou ele falou ele bradou ele está tirando as ceras espirituais do teu ouvido tu vai ouvir a voz dele agora isso é mistério viu tem gente que ele colocar no meio do caminho para te atrapalhar mas Jeová dizia eu vou passar um tempo falando com ela diretamente diretamente e não se assuste não quando você ouvir a voz de Deus bradar dentro de você aquela voz eloquente altissonante e tremenda qual é o teu nome anjo? o anjo disse não vou dizer porque meu nome é maravilhoso Deus não é Deus de espetáculo nem de sensacionalismo ele deixa a gente na dependência dele agora vê vê o que segue aí no texto ele não disse o nome mas Manoá se Manoá fosse esses crentes de hoje então não vou fazer oculto não então me dê a oferta de volta me dê meu pandeiro está pensando que muxoxo chantagem faz Deus fazer aquilo que ele não quer fazer não não meu filho o mistério é grande fica aí orando mas no verso de número 19 eu amo esse texto quando Manoá tomou a oferta e ofereceu na rocha diz o texto que agiu o anjo maravilhosamente e sucedeu que da chama que subia do altar para queimar a oferta o anjo entrou na chama vê que mistério glorioso e subiu dentro da chama Manoá perguntando o nome o anjo disse não vou dizer mas Deus viu que o desejo daquele homem era tão grande para se envolver na presença de Deus que Deus disse mas eu vou abrir aqui a porta da revelação e tu vai ver coisa que não aparece na Netflix que estúdio de Hollywood não consegue replicar da chama que saia do fogão o anjo entrou na chama subiu e quando Manoá e a esposa olhou se prostrou em terra e disse é muito poder é muita glória que mistério é esse mulher eu nunca vi não não tem nem trailer no Youtube mostrando isso Deus para quem busca a fonte dele revela coisas que ele não mostra a ninguém a ninguém nesses últimos dias em que tem muita mistura em que tem muito sacer Deus está levantando pessoas para uma intimidade muito aguçada com ele a quem ele vai mostrar coisas que ele não mostra a multidão para que você tenha certeza absoluta de quem está falando com você é o El Shaddai o trabalho que você está fazendo minha irmã é um trabalho sério e Satanás está querendo tirar você do trilho é uma voz aqui é uma voz ali é um negócio assim você diz Deus onde é onde é não eu vou mostrar a você eu vou revelar a você coisas que nem a sua dirigente eu mostrei ainda que nem a pessoa que você talvez tem como uma referência espiritual eu mostrei vão ser coisas tremendas e digo mais coisas que você não vai partilhar nem com seus melhores amigos segredos e mistérios profundos te prepara porque quando estiveres dormindo abrirei a porta do céu lá dentro do teu quarto colocarei um sono no teu esposo aleluia eita Deus as vezes tu quer se envolver na minha glória e fica orando baixinho com medo que alguém escute mas eu vou anestesiar porque dentro da tua casa tem alguém que não crê nos meus mistérios mas eu vou anestesiar alguém eita isso aqui teólogo não explica nem filósofo e tu vai poder gritar abradar nos cânticos espirituais o sensacionalista qualquer isqueiro que se sende ele já quer fazer um rios para dizer olha aqui qualquer profecia que recebe ele já quer pegar o áudio e dizer olha Deus falou comigo e tal mas quem é envolvido mesmo com os mistérios de Deus quase nada ele partilha porque a maioria das pessoas que estão ao nosso redor não tem a essência e pérolas não são dadas a porcos os mistérios é pra você e Deus vai usar o teu quarto nas madrugadas para te mostrar coisas grandes e firmes que ninguém sabe mistérios 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 eu me lembro que uma vez quando eu estava em outro país morando os irmãos sabem tinha um rapaz que congregava e ele não tinha variedade de línguas e aquilo me incomodava porque ele era um rapaz crente de oração mas ele Deus dava a ele uma língua bem curta bem rápida e aquilo me inquietava eu dizia Deus dá variedade a este bolso senhor dá variedade e a gente ia para os cultos o culto era aquela apoteose era aquela glória mas ele não saia daquilo e aquilo me inquietava e uma vez já depois de muito tempo convivendo nós fomos para a casa de um presbítero passar um fim de semana e este rapaz mais outros dois jovens crentes e de madrugada no quarto éramos nós três nos colchões e ele disse vamos orar vamos buscar a face do senhor vamos e a graça de Deus começou a cair começou a descer foi uma coisa tão linda que Deus foi enchendo foi enchendo e a gente falava em línguas mas aquele rapaz só só aquele foguinho tinha esse Jesus amado e eu parei de orar parei de me envolver só agoniado com aquele Deus tu tem a fonte senhor faz alguma coisa aqui e aí o outro que estava orando botou a mão na cabeça dele disse assim recebe variedade agora isso era por volta de meia noite deu três horas da manhã aquele menino estava falando línguas que eu nunca ouvi era Deus me esbofete dizendo assim quando eu quero fazer eu faço ele gritava irmão ele falava tantos idiomas da terra do céu tanta coisa que eu nunca vi na minha vida ia falando ia falando e era um barulho e era uma gritaria e os outros países os irmãos sabem como é e eu dizia Deus eu parei irmão de me envolver na glória preocupado com o barulho eu disse Deus está todo mundo dormindo Jesus daqui a pouco a polícia chega meu Deus do céu abaixa o volume irmão pelo amor de Deus e era tanto poder e era tanta glória e era um barulho era uma gritaria tão grande e eu agoniado Jesus acalma esse homem acalma esse homem quando já estava perto de amanhecer que se acalmou a gente dormiu glória quando foi no café da manhã todo mundo se encontra na sala e eu perguntei logo aos irmãos vocês ouviram? o que? tu ouvis? o que? o que? vocês não ouviram nada não? não o barulho a glória que desceu no quarto a gritaria não a gente não ouviu absolutamente nada assim é o mundo espiritual talvez você queria ir para um deserto entrar no fundo do oceano Deus eu queria ficar livre sozinha para poder me envolver no teu mistério não lá dentro da tua casa mesmo lá no meio da comissão mesmo lá aqui no meio da multidão eu te coloco dentro de uma redoma de uma bola de fogo são coisas espirituais irmão e tu sente o que ninguém está sentindo tu vê o que ninguém está vendo tu vai ouvir o que ninguém ouve te prepara aleluia ele vai tomar o teu corpo a tua alma e o teu espírito aleluia fecha o teu olho aí curva a tua cabeça senhor desce sobre nós mistérios novos do teu espírito tanta gente seca Jesus tanta performance tanto modismo eita tanto estrelismo mas ainda homens e mulheres que tem segredo contigo na terra envolve a tua filha e agora senhor numa porção nova meu Deus meu Deus meu Deus ele está acendendo a temperatura ele está queimando a tua alma oh Jesus esta manhã eu estou invadindo a tua alma com o fogo do meu espírito eu não lhe dei o dom porque você não quer usar eu lhe dei o dom de profecia porque você tem reculado tenho lhe dado mensagem você está resistindo mas eu não coloquei na sua boca eu estou colocando autoridade na sua boca fale quando você canta eu quero tomar eu quero tomar você nos meus cânticos porque você está se segurando em a sua praça não se preocupe com a repercussão eu sou o seu dono o dom fui eu que lhe dei a mensagem eu lhe confiei o talento fui eu que depositei use use para a minha glória eita Deus Deus está marcando encontro nesta manhã ele vai lhe dar mensagens e você vai pregar e alguém vai dizer ela é pregadora não eu sou apenas uma voz eu estou lhe dando rolos proféticos para você desenrolar ai reprava dar a sobrinar a serem grande euforia no meio de vozes que querem atordoar a minha igreja eu levantarei a tua voz como a voz profética de autoridade e o que tu falares é o Deus farei cumprir para que a minha igreja saiba que eu ainda tenho uma voz na terra abre a tua mão ai recebe uma unção nova abra logo as duas mãos porque uma só é pouco para receber eu estou colocando uma unção nova na tua boca tu vai cantar eu vou batizar com o Espírito Santo enquanto tu canta eu vou curar de câncer alguém não quer nem te dar oportunidade mas eu vou colocar o teu nome alguém disse lá aqui ela não canta mas eu vou mudar a sentença e você vai cantar estou abrindo portas e você vai entrar em lugares que você não imaginava entrar eita Deus alguém chamou Daniel no palácio glória para ele interpretar tu também vai ser chamada dentro de palácios seita Deus para levar o meu segredo a minha revelação e a minha poção meu Deus meu Deus meu Deus eu tenho que encerrar irmãs mas o Senhor ministra no meu coração essas poções ele está levantando uma geração afinada nos mistérios dele há um exército há um exército que ele está levantando nesses últimos dias ele vai levantar a tua voz como referência a Deus grande tem muita gente com dom de profecia trancado tem muita gente com dom de profecia oprimido mas a tampa a tranca o ferrolho está sendo desfeito e você vai falar o que Deus lhe deu você vai fazer o que ele mandou porque na tua dianteira ele está indo abrindo os caminhos aleluia ainda que depois ninguém nem lembra o seu nome não importa o que importa é que a mensagem fique ecoando nos quatro cantos assim diz o Senhor que eu falo aleluia alguém aqui está perdendo a voz o Senhor está te curando de calos nas pregas locais está descendo agora esta palavra profética há uma seta querendo impedir que a tua voz ecoe mas o fonoterapeuta Jeová está colocando aí uma labareda de fogo e com o bisturi da palavra ele está arrancando esse escalo da tua voz ele já fez isso na minha ele também fará na tua e a tua voz vai sair como se fosse um alto e falante porque alguém precisa ouvir alguém precisa ouvir alguém precisa ouvir o que vai sair da tua voz o que vai sair da tua garganta porque vem da alma e vem com fogo e com óleo vem com fogo e vem com óleo eita glória às vezes quando você prega você fica tonta Jeová está repreendendo a vertigem e está dizendo não fale fale porque eu estou segurando na sua mão para você fazer a minha obra eu estou repreendendo a pressão baixa e a pressão alta a tua circulação vai funcionar normalmente faça faça a minha obra faça 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 eita Deus aonde tiver uma debilidade as labaredas do altar de Deus estão queimando e tornando em potência e tornando em força para você fazer a obra dele e repreender aquilo que vem de origem satânica porque aqui só tem lugar para Jeová lá na tua casa só tem lugar para o Espírito de Deus lá na obra que ele te confiou é somente a voz do Senhor quem vai ecoar há um freio na boca de Sennacherib nesta manhã viu eu vou encerrar já estourei meu tempo mas é porque está brotando do meu interior essa ministração glória há um freio sendo colocado em Sennacherib e o Senhor está mandando ele da marcha ré e ele vai bradar dentro dos recintos aleluia os ajuntamentos satanás volte para o seu lugar porque o arraial está santificado tem muralha de fogo tem sangue do cordeiro nos umbrais e o engano não permanecerá em nosso meio assim diz o Senhor Jeová nós somos a AEM PAZ braço forte das ações sociais da IEADALP que desenvolve este grande projeto com transparência e responsabilidade incentivando o combate à pobreza de maneira a preservar a dignidade das pessoas com competência ética empatia e respeito atendemos cerca de mil duzentas e vinte crianças adolescentes mamães e bebês nas áreas socioemocional cognitiva física e espiritual nosso compromisso é fazer o bem em nossos cinco núcleos nas cidades de Abreu e Lima Paulista Bezerros Catende e Jurema as crianças recebem suporte escolar realizam exames médicos participam de oficinas de grafitagem feltro e biscuit e praticam esportes como o futebol e o judô além disso são distribuídas refeições não só para as crianças mas para toda a comunidade e milhares de cestas básicas para as famílias assistidas pelo projeto e mais em nosso projeto além de realizarmos um evangelismo pessoal as crianças são acompanhadas constantemente por uma psicóloga nós ajudamos pessoas e fazemos questão disso porque é isso que nos define nós somos a A em Paz nós somos a IEADALP agora você pode fazer a sua contribuição através do PIX uma operação rápida segura e sem custos abra o aplicativo do seu banco clique na opção PIX e em seguida vá na opção transferência depois é só digitar a nossa chave PIX que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86 nosso e-mail contribua arroba eadalp.org.br ou nosso celular 8198883 2755 verifique se a contribuição é para a Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Abrelima Pernambuco confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco Anote nossas chaves PIX para não esquecer CNPJ 11 120 490 0001 86 e-mail contribua arroba eadalp.org.br celular 819 8883 2755 você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus E aí